E ninguém vai me desanimar Como se fosse ontem Tudo que estou vivendo É vivendo, aprendendo e cantando É cantando, vivendo, aprendendo Resumindo sempre vão lembrar Que Deus ilumine seus caminhos Seguir triste perdeu o irmão Uma dona de um mar, um pai, um amigo As lembranças aqui vão ficar Por imprudência da vida Mas eu sei que no fundo do peito Não cicatriza uma ferida Se é pombinho quer vir me cuidar Não tá cuidando bem da tua vida E ainda quer me subestimar Quando explode meu funk na perdida Escuta o que eu vou relatar Mas a funkeira não brito Agradecendo sempre ao Deus E ao nosso Senhor Jesus Cristo Me apeguei aqui pra me lembrar As lembranças não saem, não mudam O pequeno imprevisto de repente Tipo cena de filme, nós em fuga E descemos avião de dieta Na contramão que loucura Nós é dozeiro de furora Eu sei que ninguém me segura Sei que você gosta de acelerar Mas os anos progressa da firma Dinheiro faz dinheiro, sei que faz Pode acreditar que ameniza Brindas, taça, saúde e paz Luxura, poder e fatura E por isso, por onde, onde passar Todo mundo fura no bar Pra todos que estão presos lá Esperando o dinheiro de visitar Condenados a sumariar Sua meta será sua família Falta só mais um dia, uns meses Deu a vara, vai cantar lindo Eu sei que você vai voltar E eu só quero te ver sorrindo Você confia, deve me cuidar Não tá cuidando bem da tua vida E ainda quer me subestimar Quando explode, meu pouco não acredita Me lembro como se fosse ontem Tudo que estou vivendo É vivendo, aprendendo e cantando É cantando, vivendo, aprendendo Você é pão, vinho, quer vir me cuidar Não tá cuidando bem da tua vida E ainda quer me subestimar Quando explode, meu pouco não acredita Me lembro como se fosse ontem Tudo que estou vivendo É vivendo, aprendendo e cantando É cantando, vivendo, aprendendo E ninguém vai me desanimar Os meus papos, meus funks não mudam E se ontem eu vivi na tristeza Amanhã tá ligado e tudo muda Agradeço a Deus, hoje eu cheguei Consegui atingir minha meta Mas eu sei que eu ainda não tô de Dessa tal de inveja Todas mágoas, angústias e mares Que passamos aqui nessa vida Acredito e tenho certeza Faz parte da terra prometida Me lembro como se fosse ontem Tudo que estou vivendo É vivendo, aprendendo e cantando É cantando, vivendo, aprendendo Resumindo, sempre vão lembrar Que Deus ilumine seus caminhos Sei que é triste perder o irmão Uma dona de um mar, um pai, um amigo As lembranças aqui vão ficar Por imputência da vida Mas eu sei que no fundo do peito Não cicatrizam a ferida Se é pão, vinho, quer vir me cuidar Não tá cuidando bem da tua vida E ainda quer me subestimar Quando explode, meu pouco não acredita Escuta o que eu vou relatar Mas a funkeira não me rito Agradecendo sempre ao Deus E ao nosso Senhor Jesus Cristo Me apeguei aqui pra me lembrar As lembranças não saem, não mudam O pequeno imprevisto de repente Tipo cena de filme, nós em fuga E descemos avião chieira Na contramão que loucura Nós há dois erros por hora Eu sei que ninguém lhe segura Sei que você gosta de acelerar Mas os anos progressa da firma Dinheiro faz dinheiro, sei que faz Pode acreditar que ameniza Brinda a sua saúde e paz Luxura, poder e fatura E por isso, por onde, onde passar Todo mundo fura no par Pra todos que estão presos lá Esperando o dinheiro de visitar Condenados a sumariar Sua meta será sua família Falta só mais um dia, uns meses Teu agora vai cantar lindo Eu sei que você vai voltar E eu só quero te ver sorrindo Se é bom, viu, quer vir me cuidar Não tá cuidando bem da tua vida E ainda quer me subestimar Quando explode meu fã, não acredita Me lembro como se fosse ontem Tudo que estou vivendo É vivendo, aprendendo e cantando É cantando, vivendo, aprendendo Se é bom, viu, quer vir me cuidar Não tá cuidando bem da tua vida E ainda quer me subestimar Quando explode meu fã, não acredita Me lembro como se fosse ontem Tudo que estou vivendo É vivendo, aprendendo e cantando É cantando, vivendo, aprendendo